Música Tá lindo, tá lindo de ver, estamos aqui na luta, impeachment já do Xandão Queremos esse cara fora porque ele não é representante legal do povo Ele não foi eleito pelo povo E queremos amnistia dos presos políticos, eu tô aqui pela minha amiga Rose Que não são terroristas não, pessoas de bem, pessoas de família Lula é um ladrão, o lugar dele é na prisão, gente, ele tá roubando o nosso mundo, ele tá roubando o nosso Brasil Você já imaginou conhecer profundamente a trajetória do homem que influenciou o Brasil? Prepare-se para explorar relatos inéditos e fotos exclusivas que revelam a jornada extraordinária de Jair Bolsonaro Desde a infância até a sua ascensão à presidência Se você se inspira na coragem, na determinação e na liderança desse homem visionário Este e-book é para você Descubra histórias nunca antes reveladas Momentos marcantes e detalhes surpreendentes que moldaram a vida e a carreira de Jair Bolsonaro Não perca a oportunidade de se conectar com a jornada única de um líder excepcional Adquira agora o e-book e mergulhe na extraordinária história de Jair Bolsonaro Link do e-book na descrição Brasil acima de tudo, Deus acima de todos Prometo manter, defender e cumprir a Constituição Enquete aqui agora, você, o senhor é senhora, eu continuo, quero saber o senhor é senhora Continua apoiando o mito, quem continua apoiando o mito, coloca aqui 22 Coloca aqui 22, mas infelizmente, como nós somos os verdadeiros democratas Se você apoia o Lula, coloca aqui o número 13 e vamos fazer uma pesquisa Eu quero mostrar para o senhor e para a senhora Quem é o criminoso, Jair Messias Bolsonaro ou Alexandre de Moraes? Eu vou mostrar com fatos e a lei Eu não vim aqui para caluniar ou difamar com bravata Eu vou mostrar com quem é o criminoso no Brasil As três principais acusações que são feitas a Jair Messias Bolsonaro Eu vou começar com a mais fraca Ele é acusado de roubo de joias Escute A imprensa, em grande parte, fez um salseiro Dizendo que Bolsonaro se apropriou de joias Agora, o TCU, Tribunal de Contas da União, no plenário Respondendo a uma pergunta Se Lula podia usar um relógio caríssimo Que ganhou do primeiro ministro ou do presidente da França Resposta do TCU Não existe lei que diga que presentes personalíssimos do presidente são bens públicos Acabou a acusação contra você O presidente não roubou bem público Ele ganhou E ninguém perguntou os 11 containers de presentes que Lula ganhou e onde ele botou A segunda acusação Povo brasileiro, preste atenção porque o jogo é muito nojento e sujo A segunda acusação contra Bolsonaro A inegibilidade de Bolsonaro Ele recebeu a inegibilidade por oito anos por dois motivos Primeiro Ele fez uma reunião com embaixadores e falou da imaculada, idolatrada, salve, salve urna eletrônica Ele, como presidente, tem a prerrogativa de convocar embaixadores E questionar o processo eleitoral Para vocês verem o jogo sujo Que Fachin era o presidente do STF E convocou embaixadores E não tem legalidade para isso O segundo motivo da inegibilidade de Bolsonaro Uso, abuso do poder político e econômico no 7 de setembro É uma vergonha Número um No 7 de setembro O evento não foi feito no lugar da parada militar Número dois Quem pagou o trio fui eu Que abuso de poder econômico E abuso de poder político Essas são as duas causas vergonhosas da inegibilidade de Bolsonaro Hoje não há o que comemorar Porque não há independência sem liberdade Hoje o mundo inteiro está com os olhos fixos no nosso país Porque aqui está o juiz mais tirânico do mundo Chamado ministro Alexandre de Moraes Um criminoso que usa dos seus poderes a qualquer preço Para poder silenciar e calar e impedir que nós saibamos a verdade Quando ele derruba o X O antigo Twitter Ele impede não somente a nossa voz Mas impede todas as vozes Eu quero agora por gentileza Que vocês façam 10 segundos De silêncio absoluto Fiquem em silêncio por gentileza É isso que Moraes deseja para o nosso país Mas o que ele reverteu Foi milhões de brasileiros na rua Dando um grito pela nossa liberdade O ministro Alexandre de Moraes Deveria ser chamado de Mimado de Moraes Porque se você fala contra ele Ele te coloca na cadeia Se você fala algo que ele não gosta na internet Ele derruba a rede social E se você usa Ele te multa na rede social A covardia é a maior arma do tirânico Mas se tirar a toga do Alexandre de Moraes Não sobra nada Eu estou aqui pelo meu amigo Pelo meu amigo Osninho Cavalheiro Pela Rose Pela Ju Entendeu? Vários outros Pelo Naldo Meu amigo lá de Brasília Estou aqui representando Os nossos colegas Que teve junto com a gente No QG E foram injustiçados E foram injustiçados E foram injustiçados